O deputado Ottoni pede a Lira que PL de Jogos de Azar tenha votação presencial. Confira essa história. O deputado federal Ottoni de Paula fez um apelo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, na noite desta segunda-feira. Ottoni pede para que o projeto de lei que legaliza jogos de azar no país não seja votado de forma remota. Na volta do recesso, por causa da nova onda de Covid-19, Lira anunciou que as sessões serão virtuais, mas Ottoni defende que a pauta é sensível e deve ser discutida presencialmente pelos parlamentares. Legalização de jogos de azar no Brasil é um tema muito sensível para nós, cristãos e conservadores. É um tema que precisa ser amplamente discutido. Por isso, faço um apelo ao bom senso do nosso presidente Arthur Lira. Se mantivermos a volta dos trabalhos de forma remota, não fica bem discutir uma PEC importante como essa com os deputados em suas casas. Pediu Ottoni, e você é a favor da liberação dos jogos de azar? O que você pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário. 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 Obrigado.